Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar nas lições que nos vem do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. O verso 1 começa dizendo que nós não podemos ser iguais a Deus em tudo, mas podemos ser imitadores dele, como filhos amados. Verso 3, até nossa conversação deve ser pura, cuidado com as piadinhas de duplo sentido e gracejos imorais. Impureza e cobiça são coisas impróprias para os santos. Verso 4, não haja obstinidade nem conversas tolas, nem gracejos inconvenientes. A boca fala do que o coração está cheio. Verso 5, imorais, impuros, gananciosos, não terão herança no reino de Deus. Portanto, esse assunto é muito importante. Aquilo que ocupa nossos pensamentos, aquilo que frequentemente vem a nossos lábios, deve realmente ser vigiado e controlado por Deus. Verso 6, cometer pecado por acidente é uma coisa, viver na desobediência é outra. Verso 9 diz que os frutos da luz são a evidência de que vivemos nela, bondade, justiça e verdade. Esqueça o tempo das trevas e viva sob a luz de Jesus. Só ele ilumina a nossa vida que antes era obscura. Verso 10, como discernir o que é agradável ao Senhor? Conhecendo a vontade dele expressa na Bíblia. Por isso insistimos que é importante todos os dias ter contato com a carta de amor de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ela vai inundando nossos pensamentos com coisas boas, com a palavra, com a verdade revelada por Deus e assim expulsando os maus pensamentos e nos dando capacidade de discernimento para saber o que realmente agrada a Deus e faz bem para nós. Verso 13, não faça nada nas trevas, as escondidas, viva na luz, seja um livro aberto. Isso se chama integridade. 14, já passa da hora de despertarmos e pedir que Cristo resplandeça em nós. 15 e 16, quem desperdiça tempo nesta vida curta e perigosa é um verdadeiro insensato. Por isso mesmo nós deveríamos aproveitar ao máximo cada instante de nossa vida, fazendo aquilo que realmente edifica e nos aproxima de Deus e daqueles a quem temos que nos aproximar, que são os nossos familiares, nossos amigos, ou seja, investir mais em relacionamentos e menos em coisas passageiras, transitórias e pior, fúteis. Verso 20, se você entregou a vida a Deus, dele graças por tudo. Antes de falar sobre os deveres do marido e da esposa, no verso 21, Paulo prega a mútua submissão. E no 22, que mulher não teria prazer em se submeter a um marido amoroso como Jesus, disposto a morrer por ela? Nossa submissão ao Senhor é voluntária e por amor. A da mulher deve ser na mesma base. Versos 25 e 28, o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amor não é apenas sentimento, é um mandamento. Portanto, ame. Para amar como Cristo, só vivendo como Cristo. Mulher cristã, quer ter um casamento abençoado e ser feliz? Case-se com um homem que ama e teme a Deus. Ainda nos versos 25 e 28, quem ama a Deus acima de tudo vai amar seu cônjuge muito mais do que qualquer outra coisa. E no verso 31, Paulo apela para Adão e Eva a fim de falar da santidade e da seriedade do casamento. Portanto, Paulo era sim um criacionista. O casamento e o sexo tornam homem e mulher uma só carne. Quem ama o cônjuge ama a si mesmo, portanto. E finalmente o verso 33, mulher quer ser amada, diz esse verso. Mulher quer ser amada, o homem quer ser respeitado. É um capítulo muito importante que deveria ser lido por todos os casais e colocado em prática para que tivéssemos realmente relacionamentos conjugais mais felizes, mais plenos e famílias muito mais abençoadas. Que tal você ler esse capítulo com seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo e orar a Deus pedindo que ele os ajude a colocar em prática os conselhos inspirados que aqui estão? Faça isso. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e uma bênção muito especial para você, para a sua família e para o seu casamento.